Rui Rio foi claro. A crise que se abateu sobre Portugal não é tanto económica, mas é, acima de tudo, uma crise política. Segundo palavras do presidente da Câmara Municipal do Porto, a crise económica é uma consequência da crise política que se arrasta há 30 anos. Na opinião do Autarca, o atual regime democrático enfrenta um enorme conjunto de fraquezas, de destacar a crescente incapacidade política, perda de governabilidade, poder político fraco e desacreditado, interesses corporativos cada vez mais fortes e uma justiça incapaz. Outros dos pontos fracos do regime, segundo Rio, são uma comunicação social a quem tudo é permitido, um Estado gigantesco, uma notória confusão de valores e uma crescente hipocrisia de valores na nossa sociedade. Que Rui Rio comparou ao que havia nos anos imediatamente anteriores ao 25 de abril de 74. Feito o diagnóstico, o presidente da Invicta apresentou as soluções para ultrapassar a situação atual. A primeira é prestigiar a política para voltar a ter credibilidade junto dos cidadãos. De seguida, criar legislação e formas de atuação que levam a que haja mais governabilidade. À margem da conferência, Rui Rio falou aos jornalistas e saiu em defesa do ministro da Economia, dizendo que este começa a ser atacado, mas o mal não está nele. O mal está no ministério, que não é possível governar. O Autarca acrescentou ainda que os ministérios da Agricultura e da Economia são praticamente ingovernáveis, nem que se ponha lá um super-homem. A solução passa por dividir de novo estes ministérios, alterando-se a orgânica de governo. Reforçou, por outro lado, que a administração da Caixa Geral de Depósitos é do tamanho do Conselho de Ministros. Para mais tarde, ficou a promessa de dar uma opinião sobre a proposta de orçamento de Estado para 2012, porque, segundo o próprio, agora está muita gente a falar. E quando isso sucede, não se ouve ninguém.